Ah, morri. Vai descer. Eu já cheguei aí, mas acho que não vou chegar o tempo não. Certo. Fala um A pra você ver. A. Toma. O dragão, mano. O dragão, velho. Eu não sei quem que é o dragão. Agrou o dragão. Dá pra mudar o valor do sangue. O dragão é o dragão. O dragão é o dragão. O dragão é o dragão. Toma no c***, mano. Não vou perder essa c***. Tá sorrindo na tua c***, seu c***. O dragão é o dragão. Tchau, tchau HAHA Sabe rapaziada Ai, se eu fornei na cena com Ei, esque-vê-doe-go-ta, esque-vê-doe-ta Uau! Balenciado! Ah, fui preso, velho, no ultimo jogo que eu te dar Matou? Matei Boa, boa Cancou a torre? Volta, 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 volta Cancou a torre Meu Deus do céu Vamos morrer Socorre, socorre, socorre Não tem rio não UAU, FILHA DA PUNTA Tomando c**o, caralho Boa, velho Tá aí o porquê do dar o CP Tá aí, ó Entenderam? E aí E aí E aí E aí E aí